Música O que me desce um golpe de ternura A vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos E eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí sabemos que o sonho é bom demais Ei cidade, trilha no ar Como uma estrela que não está lá É uma viagem, trouxe magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas espera viver um dia Felicidade Quando estou em sua companhia Brilha no ar Felicidade Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Foto de fadas Histórias comuns Como se fosse uma gola d'água Descobrindo que é o mar azul Felicidade Grilha no ar Grilha no ar Grilha no ar Como uma estrela Que não está lá Que não está lá Conto de fadas Conto de fadas De fadas Histórias Histórias comuns Como se fosse uma gola d'água Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Atwick Invite Celebrない aimer Mar AU Tchau.